Tem alguém ficando com soninho? E agora tá começando a querer puxar o cabelo quando tá com sono, é? Hum? Hum? É, meu tratorzinho? Quem é que parece um trator nesse brinquedo? Quem é? Hum? É, meu tratorzinho? É, meu tratorzinho? É, meu tratorzinho? Onde você vai? Onde você vai, neném? Meu Deus do céu! Uh! Ah! Ah! Gente do céu, tá ficando difícil, hein, filha? Tchau, 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 tchau.